É assim que eu sou Agora eu vou ensinar pra essa moçada Como que faz o vampiro do amor De dia eu fico em casa A noite vou pra balada Tomo isso com o Red Bull Fico olhando a mulherada Quando eu vejo uma gatinha Eu não dou mole não Vou direto na veia E já boto pressão É assim que eu sou É assim que eu sou Vou direto na veia Sou o vampiro do amor É assim que eu sou É assim que eu sou Vou direto na veia Sou o vampiro do amor Olha nos meus olhos Que eu vou te hipnotizar Vou contar até três Você vai se apaixonar Um, dois, três Você já se apaixonou Me chame de meu amor Vou te levar pro meu castelo Vamos fazer amor Eu vou sugar seu sangue Você vai morrer pro meu castelo Você vai morrer de amor Você vai morrer de amor É assim que eu sou É assim que eu sou É assim que eu sou Vou direto na veia Sou o vampiro do amor É assim que eu sou É assim que eu sou Vou direto na veia Sou o vampiro É assim que eu sou É assim que eu sou Vou direto na veia Sou o vampiro do amor É assim que eu sou É assim que eu sou É assim que eu sou Vou direto na veia Sou o vampiro do amor